mais um vídeo no canal bem-vindo ao canal vamos continuar no caminhão betoneira as duas engrandadas agora somente no nx da sim mesmo a partir de cad então vamos iniciar esse trabalho repetindo aí então esses dois desenhos é minha peça 43 a minha peça 43 é a minha coroa a minha peça a minha peça o meu pião é a peça 54 vocês observarem o pião vai ter 15 dentes o módulo é um e-mail tá e a minha coroa vai ter módulo 30 é número de dentes 30 módulo um e-mail então vamos prosseguir como que a gente vai fazer isso lá no nx eu já abri lá um arquivo novo abrir com vai guardar no diretório que vocês normalmente vão trabalhar tá agora eu vou inserir alguns dados importantes aqui tá isso eu vou colocar lá no minhas ferramentas lá dentro da minha das expressões e o módulo a módulo o e-mail 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 zp esse daqui é o arquivo que eu vou utilizar vocês observarem vou ter que de ano primitivo no peço do que tem frente aqui é pinhão tudo que vem ser na frente esse tá e essa é a regrinha que a gente vai utilizar aqui a nossa envolvente equação da envolvente e no primeiro arquivo e eu vou usar do pião no segundo arquivo no segundo exemplo vai ser da coroa vai trocar esse diâmetro de base equivalente aqui tá vai ser diâmetro de base equivalente da coroa no nosso caso agora vai ser da pinha do pião no a gente vai utilizar esse essa equação paramétrica aqui tá a equação envolvente bom esse primeiro aqui vai estar na descrição aí de vocês tá eu vou deixar entregue quando vocês utilizarem lá para coroa é só trocar esse diâmetro de base aqui tá bom esse é o começo vou inserir esse arquivo aí dentro tá então vamos lá o quanto eu procuro o arquivo enquanto eu venho aqui ó então agora foi novo primeiro primeiro etapa que eu vou fazer inserir esses dados lá dentro tá então vou em ferramentas vou colocar expressões dentro daqui ó a no de fundo quando você inicie normalmente vai tá assim ó importar exportar então você vem aqui ativa aqui ó vou lá importar tá vendo esse arquivo é um arquivo e xp tá um exclusivo do do nx então eu vou lá importar ele vai abrir a janela para mim importar aqui já caiu no meu no meu diretório que já está guardado aí tá vendo esse é o meu diretório que tá aqui inclusive já tá ele aqui ó e cônica Z15 Z30 em 1 e-mail módulo m módulo e-mail vou selecionar ele já vai estar preparado ele já vai importar tá aqui aqui tem uma diferença em relação aos outros softwares né em relação a minha tangente pelo essa esse ângulo e do meu ângulo da a tangente ó a tangente tá vc dividir por zp então esse é o diferencial entre relação aos outros softwares aí tá que não usa essa essa a variável aqui tá e trigonométrica tá usa de uma maneira diferente a descrição a forma é um pouquinho diferente então vamos aqui eu verifiquei a todos vão tá aqui ó inclusive minhas equações tá assim que ele vai aplicar eu vou dar aplicar vou dar ok já né porque ele já vai vai guardar aí bom a partir desse momento eu consigo consigo a iniciar a minha 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 meu desenho tá eu acostumado com um zinagem não é usinagem é porque eu utilizo o nxcãe tá futuramente a gente vai ter vídeos no cãe tá então antes de iniciarmos vamos lá deixa seu like aí tá um clique em gostei aí clique no sino para receber as notificações tá no caso do canal assinou os vídeos futuros você vou visualizar aí tá assista até o final é importante tá isso faz a diferença tá compartilhe com seus amigos tá porque assistir até o final porque os vídeos que eu faço desse canal desse canal é longos porque que eles são porque eu estou ensinando a o pessoal as pessoas utilizar o software de uma maneira pausadamente então não adianta colocar aqui somente eu rapidamente e e digitando e só fazendo e não explicando para vocês a metodologia é ensinar detalhadamente cada passo né então vou lá colocar rascunho utilizar a linha então vai ser pausadamente vai ser explicado cada passo isso é isso que é importante e se vai e por isso que são os vídeos são extremamente longos então assiste até o final aí e vamos lá colocar rascunho e se você deixar ele selecionar ele vai selecionar sempre o xy tá então não esquenta muito a cabeça eu vou fazer por aí vou dar ok e vou desenhar aquele meu desenho lá né vou desenhar deixa eu pegar meu arquivo eu vou desenhar esse princípio aqui eu vou jogar lá para outra tela a minha opinião vamos lá iniciar aqui ó inicio sempre no ponto zero uma linha tá um pouco longa não há problema eu vou dar um s aqui tá com a aqui eu vou acionar acionar aqui ó a cota automática não vai fazer cota mais nenhuma tá ele vai fazer as linhas e eu consigo apagar ele vai fazer as linhas sem fazer a cota aí tá uma maneira de a gente utilizar e agilizar tá eu vou fazer mais duas linhas aqui para cima e eu vou clicar aqui ó eu vou deixar ela bem paralelas aí tá eu vou clicar lembrando que esse aqui eu vou falar agora eu vou fazer uma cota aqui ó e pronto vou selecionar aqui eu selecionei vou selecionar aqui e observa que aqui é sempre o raio tá ele não vai fazer igual algum outro software aí então aqui vai ser meu diângulo primitivo aqui ó tá dividido por dois ó vou colocar lá lembra a minha serra nessa que eu coloquei lá vou te digitar aqui não tá o 29 não tá o 29 aqui ó vou colocar o d o diâmetro primitivo o diâmetro primitivo o diâmetro primitivo médio primitivo do pinhão certo diâmetro primitivo do pinhão esse aqui ó diâmetro primitivo vai colocar o diâmetro primitivo do pinhão e vou dividir por dois o diâmetro primitivo vou aumentar um pouquinho meu a medida aqui aquele outro pontinho lá essa daqui ó vou dar um escape vou fazer a medida de novo vou fazer a medida de novo o diâmetro primitivo o diâmetro primitivo o diâmetro primitivo que isso o diâmetro primitivo olha só vou dividir por dois né não posso esquecer aqui é o rádio vai dar um cake deixar os meus dois e as duas linhas aqui estão prontas lembrando lá no meu desenho a minha principal essa linha aqui ó ela vem até aqui outra curva da linha né eu vou transformar essa daqui também em linha em linha de centro né uma linha de construção uma linha de centro e agora vou fazer um ângulo que é extremamente importante eu vou pegar esse ponto o ponto final da linha na outro final desse aqui aí eu venho até aqui e essa linha vai ser também de construção e agora eu vou fazer fazer um ângulo que é extremamente importante o que é vamos ver aqui ó o meu é o punk o que tem aqui ó quem é o punk então vamos ver lá no nosso diretório né o que é o punk o que tá aqui ó o arco tangente da aqui ó o zc por zp ó esse é o conque o grande né então não é conque não é beta o calberto aqui eu vou dar um enter esse é o beta quem que é o beta aqui é o 90 menos conque certo e esse é o nosso ângulo aí tá e esse é o nome é o conque a conexidade da coroa é o conque e o beta o beta o beta é a conexidade do pião o beta é a nossa conexidade aí bom isso é importante agora o que que eu vou fazer vou criar uma linha aqui ó perpendicular esse tá vendo ó ele tenta a 90 graus então vamos colocar aqui ó essa linha é uma linha de restrição vamos colocar perpendicular vamos com esse aqui com este perpente colar bom então vamos lá fazer perpendicularidade dele aqui e vamos colocar um aqui ó aqui esse ano 90 graus 90 esse aqui eu vou cortar porque aqui eu vou continuar essa linha aqui pra baixo vai ser 90 graus só que eu vou deixar grande que eu vou cortar depois tá aqui ó vou fazer uma linha aqui uma linha para baixo tá bom beleza agora vou pegar uma outra linha aqui ó desse ponto até o meu meu pontinho lá que eu deixei lá e aqui eu vou fazer um raio e o raio de 16 né minha largura lá é oito não vem aqui vou cortar vou dar um s de novo para ver aqui cortar corta aqui então aqui ó vou dar o deletar e vou colocar uma cota aqui ó o último funcionário direito aí vamos ampliar né essa largura é de 8 e ele tem um ângulo específico que eu não vou me atentar não eu simplesmente agora eu vou fazer uma linha perpendicular o que tá reconhecendo para mim não ficar eu terei lá tá vendo e pronto já é perpendicular sem problema nenhum agora que que eu vou fazer vou fazer uma uma linha aqui ó uma linha aqui ó uma linha aqui embaixo vai cortar aqui perfeito agora vamos lá meu furo lá de 10 vou fazer cinco milímetros né eu vou colocar cinco milímetros é 10 eu peço aqui eu peguei aqui de novo uma outra porta essa daqui para esta agora vou lá é dezoito milímetros tá eu peguei aqui ó eu peguei aqui vai ser dezoito milímetros que é nove milímetros no meu raio pronto vou fechar aí eu paro algumas coisas aqui tá todos nós vamos lá e vamos lá vamos lá e aí é aqui ó tá aqui ó aqui éiro aqui eu paro aqui ela para aqui na para aqui aqui E aqui agora vamos fazer uma linha aqui vertical para gente terminar vou colocar aqui uma medida até aqui, essa medida para mim é 17.5mm, pronto, ajustou, vou cortar o excesso bom, acho que eu filmei o sketch direto a pouco, vou deixar esse pontinho aí que vai ser uma nota de referência que eu tenho permitido, lá na tela da encrenagem de equivalência então onde vem essa encrenagem equivalente? na verdade a gente explica uma encrenagem aqui ó, e a gente vê a visão frontal aqui, a gente vai visualizar, a gente explica porque que essa encrenagem equivalente pequena, agora que aqui. Seguindo lá, vou finalizar esse tapu, vou abrir aqui, meio que naquilo, vamos ver os palhares, o que eu faço aqui. Esse aqui agora eu vou poder ver. vou selecionar aqui, selecionar esse aqui, esquerdo, e eixo, vou selecionar e selecionar e ir eixo, e eixo eixo, e aí o dia vai aos 30, tá vendo? Vou fazer um outro, para fazer um plano aqui, orientado para a minha parte aqui, vou usar usar para gente não é o 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 a o 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 Música Música